Pergunte a si mesmo, com cada coisa que você possui, por que eu possuo isso? Quando você fizer isso, você ficará surpreso com as respostas. Na minha própria vida, era a questão de por que. Isso me forçou a descobrir e avaliar muitas das motivações doentias que estavam contribuindo para minha acumulação em primeiro lugar. Uma vez que os conheci, fiquei mais bem equipado para superá-los. Por exemplo, uma das primeiras áreas da minha casa que escolhi minimizar foi o meu armário. Quando o fiz, notei todos os tipos de estilos e cores diferentes e ajustes de roupas, muitos dos quais eu não usava. Claro, eu não estou sozinho nisso. Muitos de nossos armários estão cheios de itens que não usamos mais. Nossos armários superlotados não tem nada a ver com funcionalidade. Por que temos armários cheios de roupas e muito mais do que precisamos? É porque amamos todos eles ou por que precisamos de muitas camisas e sapatos? Não, definitivamente não. Nós os compramos porque estamos tentando acompanhar as mudanças da moda, os mesmos estilos em mudança que a indústria da moda nos diz que precisamos para permanecer na moda. Da mesma forma, quando olhamos em nossas salas de estar, notamos todos os tipos de decoração e pujingangas desordenando nossas prateleiras. Por que os temos? Por que nós os amamos e eles contam nossas histórias de vida? Eu duvido. Em vez disso, nós os compramos porque estavam em promoção, combinavam com um sofá ou aquelas prateleiras embutidas precisavam de algo nelas. Em cada caso, compramos coisas e as guardamos, não porque beneficiam nossas vidas, mas por alguma outra intenção. Essa pergunta, por que eu tenho isso, facilita o processo de organização e traz benefícios para quase todos os itens que possuímos. Por que eu possuí esses CDs, esse móvel, esses brinquedos, esses eletrônicos antigos e esses livros? Uma vez que determinamos o porquê, estamos mais bem equipados para responder a pergunta, e agora? Perguntando o porquê nos obriga a ficar frente a frente com questões de motivação e impulso. Exige que confrontemos a razão por trás das ações. Na verdade, a pergunta oferece oportunidade onde quer que seja feita. Qual é a primeira coisa que você faz pela manhã? Por quê? Quais são os hábitos não saudáveis em sua vida? Por que eles estão lá? Que preocupações você carrega? Por quê? Que medos você tem? Por que você os tem? Que pontos de luta você tem em seu casamento? Por quê? Você gosta do seu trabalho? Por que ou por que não? Você está progredindo financeiramente? Por que não? Você está contente com sua vida? Por que ou por que não? Você está feliz? Por que ou por que não? Com cada pergunta, você viaja cada vez mais fundo no seu coração. É por isso que a pergunta, por que eu tenho isso, forma a base para seus melhores esforços de organização daqui pra frente. Essa pergunta junto com, eu preciso disso, abrirá novas ideias sobre quais itens e hábitos manter e o que remover. E finalmente, não é esse o objetivo? Para remover completamente da sua vida coisas que você não precisa mais, para que você possa começar a viver a vida real que deseja ter. Se você ficou até aqui, comente, vou fazer essa pergunta em minha casa, para eu saber que você absorveu conteúdo. Assista agora também esses pequenos hábitos para simplificar sua vida. Você vai adorar. Um abraço para você e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto